3 segredos revelados para você que vai acontecer em 24 horas seja muito bem vindo meu amigo e minha amiga não é por acaso e nem à toa que você chegou nessa tiragem essa mensagem é para você então limpa sua mente das influências negativas para que você possa fazer a sua escolha a primeira leitura está firmada na energia da cigana da sorte aqui está sendo sinalizada para você e a segunda leitura está firmada na energia de cigano Vladimir se houver necessidade dê pausa no vídeo para que você possa escolher com mais tranquilidade aqui você terá 3 segredos revelados para você que vai acontecer nas próximas 24 horas cigano da sorte vai lhe revelar 3 segredos cigano Vladimir vai lhe revelar mais 3 segredos se você quiser ouvir as duas tiragens e obter 6 segredos no total fica à vontade o importante é você escolher conforme o seu coração lhe intuir se houver necessidade dê pausa no vídeo faça sua escolha e agora nós vamos iniciar com quem se conectou a cigana da sorte vou deixar cigano Vladimir aqui ao lado que será a nossa segunda leitura e ao final da segunda leitura teremos uma forte oração de libertação e aqueles que desejarem por participar bastam intencionar o nome aqui abaixo nos comentários querem pedir por algum ente querido ou até mesmo manter a descrição colocando apenas as iniciais fique à vontade agora você que se conectou com a cigana da sorte vamos a esses 3 segredos que serão revelados para você que vai acontecer nas próximas 24 horas respira fundo autoriza o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais assim seja, assim é e assim está decretado esses 3 segredos que serão revelados agora para você o primeiro tem aqui uma energia com relação a vínculos sociais algum lugar onde há encontros públicos até mesmo pequenas ou grandes aglomerações adequa a sua realidade tá bom eu vejo aqui uma firmeza você encontrando a solução em algum ambiente onde há pessoas é necessário que haja algum vínculo social para que você possa manter firme um contrato um acordo e assim encontrar uma solução me mostra aqui meu amigo e minha amiga que não é não é uma boa opção aos que trabalham de homework me mostra aqui que não é uma boa opção para hoje mostra que há uma necessidade de fazer contatos pessoais ao vivo contatos, relações interpessoais ao vivo não dá para resolver de casa resolver de casa não vai lhe trazer soluções e outra pessoa pode abocanhar a boa oportunidade vai ganhar quem tiver no ao vivo no tete a tete no cara a cara vai ser quem vai conseguir fechar o contrato a parceria, o acordo aí você vai adequar a sua realidade essa é a primeira mensagem que se gana da sorte quer que você saiba o primeiro segredo revelado é é necessário hoje colocar a cara no sol por mais motivos que você tenha na sua mente para justificar ficar em casa ou vou deixar para resolver amanhã não, não faça isso não dê ouvidos a mente hoje porque pode ser uma auto sabotagem tá não dá para ficar em casa tem que ir sim fazer o social tem que ir sim se movimentar quem não é visto não é lembrado segundo segredo revelado para você por se gana da sorte vamos lá me fala aqui meu amigo e minha amiga é ligado a família tá bom me fala aqui com relação a família alguém vindo te ligar ou entrar em contato com você porque você está de posse de algum documento que essa pessoa está precisando tá e você tem guardado ou você tem uma cópia então essa pessoa vai vir pedir para você agora tem um detalhe muito importante a pessoa precisa mas se você estiver ocupada resolvendo outra coisa outra situação a pessoa também tem que saber esperar o momento você não pode deixar o que está fazendo que também é importante para resolver para essa pessoa a não ser que digamos assim é um documento que você tem posse que está na sua posse mas você precisa ir digamos reconhecer firma a pessoa de lá também tem que ter o entendimento que ela tem que avisar você não está à mercê você não é à toa então a pessoa pegar e ligar para você e falar olha vamos de tarde você pode de tarde aí você se adequa a agenda tudo bem agora se a pessoa chegar eu preciso agora calma aí amigão agora 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 se você tem como se tem alguém lá que pode fazer para você adiantar para você digamos tem um filho em casa que pode ir lá pegar esse documento ok aí você faz essa facilitação mas sair de onde você está e isso te colocar em vulnerabilidade em outra situação pela falta de planejamento do outro pela falta de organização do outro pela falta de planejamento do outro o outro também tem que arcar com as consequências da desorganização dele tá então não fica também somatizando e resolve o que você tem que resolver e tudo tem seu tempo certo tá terceiro segredo revelado por cigana da sorte vamos lá decreta aqui nos comentários porque a palavra tem poder e você vai decretar que sim o universo me devolve em dobro tudo o que produzo com verdade e amor joga aqui escreve a palavra tem poder o universo me devolve em dobro tudo o que produzo com verdade e amor o universo me devolve em dobro tudo o que produzo com verdade e amor o universo me devolve Em dobro Tudo que produzo com verdade e amor Decretou? Porque a palavra tem poder Agora, Cigana da Sorte Até os passarinhos estão dizendo amém a vocês Assim seja Vamos lá Cigana da Sorte Traz o terceiro segredo revelado pra você Que vai acontecer em 24 horas Tem uma energia aqui de passado Que fica no passado Me mostra aqui uma transmutação Muito da sua parte espiritual e energética Me fala aqui sobre virar a página Seguir em frente Me fala de uma energia também Meus amigos e amigas De... Vamos lá A Cigonha ela anuncia a chegada Ou também a necessidade de entendimento De precisar se adaptar Ou ter flexibilidade em algo Para se recuperar Tá? E há bênçãos e há proteção Mas parece aqui Que de alguma forma Em algum momento É necessário Você também É... Pode ser aqui Que tem pessoas muito ativas Tá? Não... Não descarte isso aqui Pessoas muito ativas Atletas Ou até mesmo Pessoas que não ficam quietas É hiperativas mesmo E estão sempre Pode não ser Pode ser um atleta Como pode não ser um atleta Mas tem uma prática esportiva Então me mostra aqui Uma questão de repetição Física Mas que essa repetição física Tá bom? É como se tivesse havido algum desgaste Talvez você tivesse que adaptar-se A novas atividades Ou uma nova forma de praticar aquele esporte Aquela atividade que te traz bem-estar Que te traz autoestima Não é parar É isso que você precisa entender Não é parar É se adaptar Tá bom? Me mostra aqui Você chega no lugar Você se sente bem de estar naquele lugar É um momento que você cuida de você Que você cuida da sua mente Mas pela repetição Pode ter havido uma pequena lesão Um pequeno estiramento Uma pequena... Entende? Algo nesse sentido Que talvez eu tenha Que... Não... Vamos trazer um exemplo em prático Aqueles que fazem prática de atividade esportiva Ah, eu corro Ah, eu tive uma canelite Não posso correr Mas eu não quero ficar parado Eu preciso estar em atividade Eu gosto de estar em atividade Isso me faz bem Então, peraí Eu posso ali Então, vamos fazer Vamos malhar um braço Vamos fazer outra coisa Entende? Você consegue se adaptar É ser flexível E se adequar à limitação momentânea Não é parar É se adaptar Tá? Porque há restauração Há restituição Depois da situação Que esteja te impedindo Nesse momento Me mostra aqui também Meu amigo e minha amiga Contatos de um amor do passado Para algumas pessoas Não vejo que é negativo Mas eu também não vejo você Querendo dar muita trela É muito mais de matar a vontade Matar o desejo Tirar as teias de aranha Do que qualquer outra coisa Mais profunda Tá? Vamos ver o que o tarot Também tem para te dizer Uma mensagem final Vamos meus amigos e amigas Respira fundo Se concentra Para vocês que se conectaram Com a cigana da sorte Ó, tem entrada financeira Benefícios financeiros Para você Então se coloque em ação Se coloque em movimento Tá bom? Porque adiar Vai atrapalhar É aquilo que a gente falou No primeiro segredo Tá bom? Porque há algum investimento Há uma oportunidade Mas essa oportunidade Só surge no ao vivo Precisa se colocar em movimento Em ação Tá? Está num home office Ou está dentro de um escritório Nessa situação Te impede de ver um bom investimento Ou uma boa oportunidade Que gere exatamente essa prosperidade Tá bom meus amigos e amigas? Decreta aqui nos comentários Eu sou o vitorioso Eu estou pronto para o dia de hoje E assim receberei As vitórias de Deus Em minha vida Joga para o universo Escreve Eu sou o vitorioso E estou pronto para o dia de hoje Para assim receber a vitória de Deus Em minha vida E assim está decretado Assim seja Meus amigos e amigas Grato a cada um de vocês Grato a cada um de vocês Que estiver aqui conosco Nesses três segredos Revelados por Cigana da Sorte E agora nós vamos com quem se conectou A Cigano Vladimir Vamos juntos? Respira fundo Se concentra Lembrando que Ao final dessa segunda leitura Com Cigano Vladimir Nós teremos a nossa oração de libertação Aqueles que desejarem por participar Bastão intencionar o nome aqui abaixo nos comentários Querem pedir por algum ente querido Ou até mesmo manter a descrição Colocando apenas as iniciais Fique à vontade Agora vamos Aos três segredos revelados Para você que vai acontecer Nas próximas 24 horas Por Cigano Vladimir Respira fundo Se concentra Autoriza o plano espiritual Para que se manifeste E assim possamos canalizar As mensagens Que deverão ser entregues Aos meus amigos e amigas Que aqui estão conectados conosco Gratidão pela oportunidade E pela proteção Dos nossos anjos, guias E mentores espirituais Assim seja Assim é E assim está decretado Esses três segredos Revelados para você Que vai acontecer Nas próximas 24 horas Por Cigano Vladimir Olha o ciúme Olha a teimosia Olha o querer ganhar na força E esquecer das outras habilidades Tá bom? Não é só na força e no grito Mas na resistência e perseverança Também se vai além E assim você encontra uma solução Está pedindo para você ter esse entendimento Só na força Só no grito Você vai acabar afastando alguém De perto de você Que você quer muito bem Tá? E parece que a pessoa Já deixou claro Que está se sentindo sufocado Que não está partilhando Da forma como está sendo conduzido Uma situação Que é ligada diretamente a essa pessoa Já deu sinais E parece que você Está de teimosia numa situação Escuta Perseverança Tá bom? Perseverança Saber ouvir Saber contornar Ao invés de bater de frente Pode ser a chave para a solução Para você Principalmente para melhorar a relação Com essa pessoa Que lhe é Benquista Que lhe é uma pessoa Que você gosta Que você tem carinho Mas Também Há essa necessidade Tá? De você Entender o espaço Do outro Nem sempre É como a gente quer E nem sempre Pode ser como a gente quer Porque se for sempre Como a gente quer E se o que a gente quer Não é melhor E aí? Ah, mas pelo menos Eu tentei Eu aprendi com o erro Ok Mas sempre 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 tem que ser do jeito Não é assim que a coisa funciona A gente também tem Que contornar Adaptar Ser perseverante Tá bom? E me mostra Que alguém Pode ser você Ou alguém próximo a você Que tem que dar uma olhada Na saúde Com relação A resistência física Mesmo Tá? Fazer alguma prática Porque Ou Controlar A alimentação Porque isso pode Estar atrapalhando Até mesmo Os vínculos sociais Dessa pessoa Porque E eu vejo que é do sexo feminino Tá? É como se essa pessoa Ela estivesse somatizando Ou com alguma carga de ansiedade Desconta tudo isso Na mente vazia Ou em situações externas Por exemplo Desconta na alimentação E isso não tá trazendo benefícios A essa pessoa Muito pelo contrário A longo prazo Isso pode dar Algum tipo de problema Então É melhor Já começar Às vezes Chamar Conversar Tá tudo bem Não é chegar E apontar Nossa Por que você tá fazendo isso Com você? Não É Oi Tá tudo bem Como você tá? Vou ali fazer Vou ali fazer uma caminhada Vamos comigo Não é apontar Entende? É agregar Ter essa sutileza Que pode ser um divisor de águas Na vida dessa pessoa Pode ter certeza disso E pro bem Vamos ao segundo segredo revelado? Eita Tem mensagem no ar Hum Olha Me mostra aqui Nos seus caminhos Alguém regressando Mas é alguém Que você quer Que regresse Tá? E isso é muito importante Alguém que sonha Muito com você Pensa muito Em você Tá bom? Vocês se afastaram Mas em momento Algum Essa pessoa Tirou você da mente Ou tirou você do coração Essa pessoa Vai regressar E você terá O poder de escolha De querer ou não Novamente em sua vida Se prepara Pra fortes emoções Aí Você vai receber Essa mensagem Logo em breve Bem rapidamente Tá? Pra muitos até Já tá até recebendo Terceiro segredo Vamos lá Você recebendo Um presente Ou sendo notificado Ou recebendo Uma bonificação Uma boa oportunidade De aquisição De um bem Mas me fala Da materialidade Da chegada De um presente De uma oportunidade Ou De ganhar Um sorteio Ganhar Alguma coisa Que Traga Algo bom A você Tá? Pode ser Por meios De redes sociais Sim Ganhar Um sorteio Sabe aquela Pessoa que sempre Diz Ah, nunca ganho Nada De repente Ganha alguma coisa E fica feliz Por aquela Pra aquele Pra aquele momento Da sorte Sorrir pra você Tá? É Me mostra aqui Uma rifa Algo nesse sentido Ou até mesmo Uma oportunidade De uma vaga Em algum lugar Que você queria muito Mas que estava Estava sendo disputada Vaga E isso Se anunciar Pra você E ser Uma boa Oportunidade Pra crescer Expandir Adquirir Conhecimento Sabedoria Financeira Tá? Mas é como se fosse Um presente Pra você E é uma energia De conspiração Cósmica Tá bom? Me mostra aqui Sentimentos Verdadeiros Decreta aqui Nos comentários Joga pro universo Eu tenho foco E vou alcançar Meus objetivos Joga pro universo Porque a palavra Tem poder Eu tenho foco E vou alcançar Os meus objetivos Eu tenho foco E vou alcançar Os meus objetivos Eu tenho foco E vou alcançar Os meus objetivos É meu amigo Minha amiga É forte Hein? Então agarra Essa boa oportunidade Que chega pra você Sim Me mostra aqui Também Uma energia Com relação A um casal Algum burburinho Que chega de um casal Pra você Sabe? Aquela coisa Bem Dom casmo Sabe? Então Não se mete Nisso não Deixa lá Meu amigo Deixa lá Não tem nem Que se meter Nisso não Cada um sabe De si Tá? De alguma forma Pediu pra falar Aqui isso pra você Vamos lá O sol A energia do sol É a grande luz É a energia vital Né? Meu amigo Minha amiga Trazendo sorte Entusiasmo A você Tem energia sentimental Sendo conectada Sendo conectada Reconectada Mas que te leva A felicidade A reconciliação Ou Exatamente A reconciliação Consigo mesmo Também Mas É uma chama De amor Sim Que te traz Aquela alegria Aquela satisfação Tá? E o cavaleiro de copas Que vem na intenção Vem na atitude Aqui sentimentalmente Falando pra vocês No geral Tá? O tarot Tá dizendo Que caminho Se abre Sentimentalmente E aí É como você deseja Pode ser Não tá Fechado Aqui Ah Só é do passado Ou só é novo Não Eu vejo você Feliz com o que Acontece Em uma totalidade Pra vocês E o sol Anunciando Essa conexão Com essa pessoa Porque ainda Há algo Pra ser vivido Entre vocês E essa pessoa Com atitude O cavaleiro Aquele que tá Sob o cavalo Em ação Em movimento Que traz a notícia Traz o ânimo Né? Tem disposição E atitude Tem coragem Ousadia E alegria Então Aproveite Esse bom momento Pra vocês Principalmente No que diz respeito A Campo afetivo Tá? Nesse dia de hoje Num termo em geral Eu vejo vocês Alegre Com acontecimentos Que virão Sim Trazendo aquela Satisfação Sentimental Então Decreta Você já decretou Né? Eu tenho foco E vou alcançar Meus objetivos Universo Joga pro universo Universo Eu tenho foco E vou alcançar Os meus objetivos Universo Eu tenho foco E vou alcançar Os meus objetivos Porque eu sei Que você vai Você é determinado Você é Persistente E tem perseverança E assim vai longe Eu acredito em você Meu amigo Minha amiga E agora Em termos gerais Vocês que chegaram Até esse momento Lembrando que agora A gente tem A nossa oração Tá Mas antes da nossa oração Pra quem ainda não escreveu O nome aqui abaixo Tá a tempo Vamos pegar uma mensagem Do Baú Cigano Pra todo mundo Geralzão Enquanto quem tá aí Escrevendo o nome Aqui nos comentários Para participar Dessa oração Dessa oração De libertação Que é uma oração Pra superar As crises existenciais Vencer o inimigo E as soluções Das dívidas Vamos agora A Baú Cigano Vamos Vamos uma mensagem Enquanto você escreve Seu nome aí Nos comentários Pra participar Da oração Pra todos nós Vamos ver Com quem O Baú Cigano Vai falar Cuide bem Dos seus papéis E documentos Pois pode perder Algum Que trará Baixo astral É melhor Pôr tudo Em ordem E terá Um bom final Mensagem Entregue Tenho certeza Que foi especial Aqui pra alguém Acredito que Todos que querem Participar da oração Intencionaram O nome aqui abaixo Agora Nós vamos juntos Em oração Agradeço O seu like E a sua inscrição E saibam Que todos os dias A gente se encontra aqui No Claro Evidência Online Com conteúdo atualizado Sempre produzido Com muito amor Carinho e respeito A todos vocês Vamos? Senhor Maravilhoso Grande é o teu poder Venho A tua presença Pedir proteção E vitória Sobre os meus Adversários Sei que são Pessoas Que se levantam Contra mim Buscando Oportunidades Para me derrubar Creio Senhor Que tens Permitidos Que essas Pessoas Atravessem Meu caminho Para testar Meu coração Não permitas Que eu tenha Ou sinta Ódio Ou rancor Nem pratique Atos de violência Entrego Essas pessoas Em tuas mãos Tira-as De perto De mim Que não tenham Forças Para me prejudicar Nem aflingir Seus passos Não me acompanharão E nem suas mãos Me alcançarão Suas palavras Não me ferirão E nem suas atitudes Me abalarão Concede-me Que triunfe Sobre meus inimigos Para que eu possa Exaltar O teu nome Tua justiça E o teu poder Senhor Jesus Pai Criador Do universo Celestial Senhor Deus Também Vim pedir A ti Que me ajudes Não consigo Superar O vazio Que tenho Na alma Meus pensamentos Minhas palavras E até mesmo Meus atos São contraditórios Meus pensamentos Oscilam Entre melancolia E euforia Sinto que minha vida Não tem sentido Às vezes Penso que minha vida Foi um acidente Sinto-me Tão sozinho Tenho dentro Do meu coração Uma tristeza Tão profunda Que não consigo Explicar Sinto medo Tenho dúvidas Não consigo Fazer escolhas Que me façam Sair Dessa situação Não encontro Propósito Para minha existência E cada dia Que passa Me sinto Impotente Vejo as pessoas Adoecerem Envelhecerem Morrerem E diante E diante Da fragilidade Da vida Sinto que é Tão difícil Lutar Essa situação Me assusta Ouvi dizer Que os que te buscam Te encontram Não quero Não quero ficar só E na escuridão Que estou vivendo Deus Preciso encontrar Motivos Para acreditar Que vale a pena Continuar vivendo Dai-me forças Desperta em mim A esperança Livra-me Salva-me Brilhe sobre mim Teu amor E derrame Sobre mim A tua paz Quero aprender A crer Quero viver De verdade Ouve-me Ó Deus Dai-me razões Para levantar A cada manhã E descobrir O que a vida Tem de melhor Para me oferecer Enxuga As minhas lágrimas E ensina-me A sorrir Faz-me sonhar Como as crianças E esperar O melhor Que vem de ti Obrigado Senhor Em nome de Jesus Assim será Manifestado Senhor Peço também Que fortaleça Pela promessa Dessa palavra Pois quero pedir Ter auxílio Meu Deus Me encontro também Com dívidas E estou aflito Em busca De solução Esses compromissos Estão tirando O meu sono Não tenho Sossego Senhor Preciso Saudar Essas dívidas Para recuperar Minha paz E minha dignidade Tu és O dono De todo o ouro E de toda a prata E para ti Não há o impossível Abre Senhor Uma porta E dai-me condição De pagar Uma por uma Todas as contas Que estão pendentes Sei que não tens prazer Em me ver confuso E envergonhado Por isso Creio que suprirás Minha necessidade Creio também Que repreenderás O mal que está Em meu lar Impedindo que eu Cresça financeiramente Confiante em teu amor E em teu poder Sei que minha oração Será atendida Eu decreto Que deixo ir Nesse instante Todas as crenças Limitantes Que travavam O meu caminho E o meu progresso Não alimento mais A negatividade Amargura Amago Ou ressentimento Eu limpo O meu emocional De todo sentimento Nocivo E pesado Em minha mente Apenas conservo A positividade E a crença No melhor Todos os meus traumas Se dissolvem Os meus bloqueios Se desfazem E as dificuldades Desaparecem Do meu caminho Eu me vejo Como um ser De luz Belo Inteligente Capaz Amoroso Saudável E merecedor Atraio pra mim Tudo que preciso E que me auxilia Na caminhada Minha existência É próspera E abundante Pois abandonei Todo o passado Que me prendia E deixava Minha vida Estagnada Nesse instante Me liberto Dos traumas De meus antepassados Das crenças Limitantes Absorvidas Dos meus pais Dos dogmas Nocivos Que assimilei De doutrinas E religiões Dos distames E julgamentos Sociais Que tentavam Me definir Das relações Tóxicas Que vivi E de todos Os resquícios Que ainda Existam em mim Dos pensamentos De pobreza E dificuldade Que conservei De todas As situações Mal resolvidas Do meu passado Estou aberta Para um novo Ciclo Em minha vida E pronto Para receber As bênçãos Que o universo Me envia E nos envia Agora Assim seja Assim é E assim Está decretado Desejo Desejo luz Sabedoria E caminho Aberto A cada um De vocês Que estiveram Nessa forte E poderosa Oração Transformadora Connosco Orar É conversar Com Deus Neste momento Tenha certeza Que ele Que ele está Lhe escutando E vai agir E interceder Por você Tenha fé Tenha esperança Cabeça erguida E siga em frente Você é digno Você é digno Das vitórias De Cristo De Deus Em sua vida Por que Realizar Esse momento De oração Ao final Da nossa tiragem A oração É a nossa Forma De conversar Intimamente Com Deus A ciência E a tecnologia Possibilitam A nós Os homens Um salto Na qualidade De vida No desenvolvimento Dos nossos Potenciais Intelectuais Porém Nós Carregamos Dentro de si Um anseio Pelo mistério Pelo sagrado Pelo intangível Dentro de si Existem Perguntas Sem respostas E um vazio Que se preenche Através Do contato Espiritual A oração Promove Esse crescimento Na oração Seus erros Se revelam Seus olhos Se abrem Para as maravilhas Divinas E sua compreensão Se alarga O homem Ganha sabedoria E força espiritual Porque compreendemos Que a oração Produz em nós A preocupação Tanto pelo próximo Como por toda a humanidade Nos coloca Na posição De interceder A oração É um excelente instrumento Para Intermediarmos E rogarmos Por alguém Junto a Deus É na oração Que Deus Nos escuta É nosso momento De intimidade Com o Criador Do universo O homem Que descobre A oração Torna-se Possuidor De um meio Eficaz Para obter Poder Afim de realizar Qualquer obra Para que Deus O chamar Seja na empresa Seja no lar Seja onde for Aonde você atue A oração Vai renovar A sua esperança Vai lhe tornar Capaz De realizar Vai te trazer honra Vai te trazer Ânimo É aquela Força E sabedoria Que a gente Precisa Para dar O passo Necessário O próximo Passo Através Da oração Abençoamos As pessoas A nossa volta Pedindo a Deus Todas as boas Dádivas Que ele tem Para nos dar A oração É um veículo Mais apropriado Para as confidências Os desabafos E os questionamentos Que o homem Deseja fazer A Deus E Deus Vai lhe responder Tenha fé Na oração O homem Encontra A forma De se expor Perante O Criador É quando Tiramos As amarras É quando Nos mostramos De verdade A nossa intimidade A Deus Por toda A obra criada Por todas As bênçãos Derramadas Por todos Os milagres Operados Por tanto Amor Demonstrados Deus É digno Da nossa Inspiração Admiração E adoração O homem Sente o despertar Desse sentimento E a vontade De fazer Realizar A vontade Divina Em nossas vidas Até a próxima Aqui no nosso universo Do Clarividência Online Tchau 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 Tchau